Estamos de volta para mais um encontro, cujo objetivo é continuar praticando os nossos conhecimentos de indução finita e, mais uma vez, o tema é sequência de Fibonacci. Eu escrevi aqui os oito primeiros termos de Fibonacci. Se você não assistiu ainda a outra aula que fala dessa sequência, a regra de construção é que, a partir do terceiro termo, o termo é calculado pela soma dos dois anteriores. Então, esse 2 é a soma de 1 com 1, esse 3 é a soma de 2 com 1, esse 5 é a soma de 3 com 2, esse 8 é a soma de 5 com 3, 13 é a soma de 8 e 5, 21 é a soma de 13 e 8 e, se você quiser calcular o próximo, basta somar 21 com 13 e vai achar 34 e assim por diante. Uma coisa curiosa que acontece na sequência de Fibonacci é que, se você pega um dos termos da sequência de Fibonacci, eu vou pegar o F2 e você eleva esse número ao quadrado, isso vai dar 1. Isso corresponde ao produto dos vizinhos F1 e F3 com a diferença de uma unidade, ou para mais ou para menos, você já vai entender isso. O F2 ao quadrado é 1. Quando eu multiplico os vizinhos, isso dá 2. Então, se eu tirar 1 aqui, a igualdade fica estabelecida. Eu fiz isso com F2 ao quadrado, agora eu vou fazer com F3 ao quadrado. Se eu pegar o F3 ao quadrado, isso corresponde ao produto dos seus vizinhos. Quem são os vizinhos? F2 e F4. E aí, observa que essa igualdade só se estabelece com a diferença de 1 para mais ou para menos. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. O F3 vale 2, ao quadrado ele vai a 4. Só que esse produto dos vizinhos dá 3. Então, aqui é hora de acrescentar 1. Vamos pular do F3 para o F4 agora. Eu vou pegar o F4 e vou elevar ao quadrado. F4 ao quadrado é a mesma coisa que 9. Isso dá o produto dos seus vizinhos, F3 vezes F5, e aí o produto dos seus vizinhos dá 10, ou seja, esse 9 é o produto dos vizinhos menos 1. Perceba que ele quase fecha o produto dos vizinhos, ele sempre erra por 1, ou para mais ou para menos. E esse 1 para mais ou para menos vem sempre alternando. Na próxima passagem, em vez de menos 1, eu vou ter aqui 1 mais 1. Vamos conferir. Vou fazer F5 ao quadrado igual ao produto dos vizinhos, F4 e F6, só que agora é mais 1. Vamos ver se deu certo. O F5 é o 5, ao quadrado vale 25. O produto dos vizinhos é 24, mais 1, fechou a igualdade. O F6 ao quadrado corresponderá ao F5 vezes o F7, só que agora é menos 1. Vamos ver se está funcionando. F6 é 8, ao quadrado é 64. Só que o produto aqui de 5 e 13 deu 65, menos 1, fechou a igualdade. Então, olhando para esse comportamento, eu chego à conclusão de que muito provavelmente vale sempre essa expressão aqui. Se eu pegar um Fibonacci qualquer e elevar ao quadrado, isso é igual ao produto dos seus vizinhos. Então, os vizinhos de FK são FK menos 1 e FK mais 1. Acrescidos de 1 ou menos 1. E aí, nota que quando esse cara aqui, esse primeiro, esse vizinho, esse antecessor do F2, esse cara aqui é 1, aqui dá menos 1. Quando ele vai para 2, aqui dá mais 1. Quando aqui é 3, volta a ser menos 1. Quando aqui é 4, volta a ser mais 1. Então, uma das maneiras de se colocar esse 1 alternante com menos 1 é assim. Eu coloco aqui o menos 1, percebo que quando esse cara é par, pode ser esse, mas eu estou preferindo pegar esse aqui. Quando esse cara é par, o que eu tenho lá é mais 1. Quando ele é ímpar, o que eu tenho lá é menos 1. Então, eu vou botar esse expoente lá. Perceba, quando esse cara é par, aqui é par, vai dar mais 1. Quando esse cara for ímpar, essa conta aqui vai dar menos 1. Mas isso é uma conjectura. Eu não testei essa expressão, essa fórmula, para todos os casos, até porque isso é impossível, porque são infinitos os termos dessa sequência. Então, para poder ter certeza de que isso vale sempre, eu vou recorrer ao nosso processo de indução finita. Nós já sabemos que o nosso processo de indução finita começa por uma base. isso a gente já testou. Funciona lá para cá igual a 2. Na verdade, eu não vou começar com K igual a 1, porque eu preciso, para que funcione para F2, eu preciso pegar os vizinhos, que são F1 e F3. Se eu colocar o F1 aqui, os vizinhos seriam F2 e F0, mas F0 eu não tenho. Então, por isso é que a minha base é o 2. Isso quer dizer que se eu provar que isso aqui funciona, ele funciona do 2 em diante, do K igual a 2 em diante. E essa é a nossa hipótese de indução, ou seja, funciona para um determinado K. Então, eu preciso mostrar que, dada essa hipótese, dada a validade dessa declaração, o nosso processo funciona também para FK mais 1. O que eu preciso que apareça do lado esquerdo do sinal de igual é FK mais 1 ao quadrado. FK mais 1 ao quadrado é a mesma coisa que FK mais 1 vezes FK mais 1. Até aí, não fizemos nada, só usamos o conceito de potência aqui. Só que, para uma sequência de Fibonacci qualquer, o FK mais 1 corresponde ao FK mais o FK menos 1. Porque essa é a lei de construção da sequência de Fibonacci. Cada termo é a soma dos seus dois antecessores. Então, eu troquei FK mais 1 por FK mais FK menos 1. Eu vou fazer aqui a distributiva. FK mais 1 ao quadrado pode ser reescrito fazendo FK mais 1 vezes FK mais FK mais 1 vezes FK menos 1. Perceba que esse pedaço aqui, deixa eu trocar pelo amarelo, que dá maior destaque. Esse produto aqui, FK mais 1 FK menos 1, ele está aqui. É esse o momento em que eu vou lançar mão da hipótese de indução. Então, eu vou trocar esse produto por FK ao quadrado menos aquela potência de menos 1. então, isso vai passar a ser escrito assim, esse fica FK mais 1 vezes FK e no lugar desse produto eu vou botar esse menos esse. Então, FK ao quadrado vou colocar em amarelo para você identificar quem está substituindo quem. FK ao quadrado menos menos 1 elevado a K menos 1. Então, agora eu posso reescrever o meu FK mais 1 ao quadrado graças à utilização da hipótese de indução eu posso escrever o FK mais 1 ao quadrado como FK mais 1 vezes FK esse menos 1 que está aqui multiplicando a potência ele pode se juntar ao menos 1 elevado a K menos 1 então, você tem menos 1 elevado a 1 vezes menos 1 elevado a K menos 1 isso aqui vira isso tudo aqui vai se transformar em menos 1 elevado a K aqui eu tenho FK ao quadrado que era esse que estava amarelinho aqui mais menos 1 elevado a K nota que eu tenho aqui um produto com FK participando e aqui eu tenho FK ao quadrado então eu vou nesse pedaço aqui eu vou botar o FK em evidência então isso vai ficar FK que multiplica FK mais 1 mais FK depois que eu fecho os parênteses o parênteses eu ainda tenho mais a potência de menos 1 agora nota que essa soma aqui pela definição da própria sequência de Fibonacci quando eu somo FK com FK mais 1 isso corresponde a FK mais 2 então eu acabei de mostrar que FK mais 1 ao quadrado é igual a FK vezes FK mais 2 mais uma potência de menos 1 que é essa aqui menos 1 elevado a K então eu acabei de mostrar que aquela nossa fórmula funciona também para o K mais 1 desde que eu parta e utilize essa hipótese aqui com isso a gente acabou de provar que a fórmula funciona sempre para qualquer N de 2 em diante eu espero que você tenha gostado também até a próxima